E assim tem que louco, babá E assim tem que louco, babá E assim tem que louco, babá Comece, comece, e assim tem que louco Oh, we are saying thank you, baba, oh Tioma Agata na si gimela na Imela da niye Anama si gimela da diyo Baba, oh Thank you, thank you, thank you, la We are saying We are saying Mesi, mesi, mesi We are saying Oh, thank you, la Imela, eh We are saying Thank you, la Yeah Moja l'uwe, regi gofa Totana Rejo l'uwe, regi gofa Eh, totana Moja l'uwe, regi gofa Totana Moja l'uwe, regi gofa Udana, Udana, Udana Udana, Udana, Udana Udana, Udana, Udana Ele, Ele Lift him up, higher, merci vocal Oui Ele, Ele Jesus is my friend, my friend, every day 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 Que não se mamba, 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 de tu loja Que não se mamba, mamba, de tu loja De tu loja De tu loja Eu vou entrar, geto, danci, hallelujah Eu vou entrar, geto, danci, hallelujah Eu vou entrar, geto, sing, 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 hallelujah Hallelujah Jesus Jesus Aoui, mama Aoui, mama Aoui, mama Aoui, mama Aoui, mama Aoui, mama É amor de Deus É amor de Deus É amor de Deus Jesus 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 Oh 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 Jesus Oh 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 Jesus Imelao Jesus Imelao Daddy Naniye Sanue Naniye O oh oh Shemi O Jesu O oh oh Shemi O Jesu O oh oh Shemi O Jesu Jesu O Loury O Louri Om Loury Om Loury Esu presidinho, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Dime, olha Esu Esu Amém. 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 Praise the Lord now, praise the Lord. Lift him up. Praise the Lord. Lift him up. Ale, 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 Ale Vamos lá. 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 Obrigado.